Onde é a porta, onde é a porta, onde é a porta Vai fazer besteira aí, ô Maré, larga a garota Ele vai subir o morro, não tem que subir o morro não Não tem que subir o morro não Tem que subir o morro, não tem que subir Não tem que subir o morro, não tem que subir o morro, não tem que subir o morro não Não tem que subir a água do morro, não tem que subir o morro